O adesivo Tartan holográfico de 2014 tá custando 250 mil reais. Esse é hoje o adesivo mais caro do CSGO e tá entre os 10 adesivos mais raros. Os colecionadores da China gostam muito desse adesivo, deixa eu explicar rapidamente porquê. Lá na China a cor azul é muito boa, eles têm muita superstição e azul e verde são cores muito bons, os chineses gostam bastante. Talvez por esse motivo que os colecionadores chineses sempre estão atrás de skins com titans. Esse colecionador, o Metalcast, tá sempre aparecendo nos vídeos, ele recentemente comprou 8 titans, que juntos somam aproximadamente 2 milhões de reais. E o mais legal de tudo é que ele já planeja fazer um craft com metade desses adesivos. Ele disse que vai fazer em 2022 esse craft que tá aqui na tela, se for lançada, claro, né, a capa em stream que ainda não existe no CS. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Eu acho muito possível que a Valve lance mais skins printstream, porque dá pra ver aqui que a M4-1S printstream foi um sucesso de vendas. A Desert Eagle printstream também vendeu muito, apesar dela ter desvalorizado bastante. Só que a Valve não tá ligando muito pro preço das skins, né, ela tá ligando pra quantidade de vendas das skins e vendas de caixas. Então eu torço bastante pra que esse craft de 4 titans aconteça, eu tenho meus motivos, claro. Se mais 4 titans forem aplicados em skins, isso significa que ele vai ficar mais raro e mais caro. E eu com certeza vou me beneficiar, porque, por exemplo, a minha AK Vukan com 4 titans vai subir de preço. Eu queria mostrar pra vocês esse craft em game da AK Printstream com 4 titans, só que eu não consegui fazer ele direito. A ideia seria que a skin ficasse exatamente assim em game, né, mas eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando eu tento gerar essa AK. Se eu não me engano, o número da M49S é 60 e da AK 47 é 7, deixa eu ver, tá certo. Ó, o foda é o seguinte, mano, quando eu gero uma AK Printstream, ela fica sempre essa bagunça aqui dentro do CS. Claro que essa daqui não é a AK Printstream de verdade, tá, mano, é porque não existe essa textura dela dentro do jogo. Essa daqui é a verdadeira AK Printstream que a gente consegue ver aqui no canal do Criador, JTPNZ, é uma skin linda, mano, você tá maluco, velho. Porém, mano, eu acho que tem uma skin que ficaria ainda mais louca se ela fosse adicionada ao CSGO. Então, se tudo estiver certo, esse comando vai gerar pra mim AK Printstream com 4 titans. É isso que eu queria ver, meu amigo. Só que como eu falei pra vocês, fica uma bosta dentro do servidor, porque essa skin não existe direito, tá ligado? Não tem como modelar aqui corretamente no CSGO oficial, talvez no CSGO pirata. Mas, galera, não tem problema, eu tive outra ideia, tá ligado a skin Whiteout, essa toda branquinha? O número dela é 102. E vai aqui uma parada legal, mano, dá pra gente criar essa skin mesmo ela não existindo, velho. Vocês vão ver agora que irada, tá lá, vamos ver se deu certo. É, é isso que eu queria, mano. Cara, se essa skin for adicionada no CSGO, meu amigo do céu, o cara vai fazer o craft dela, ele não vai esperar a Printstream não, mano. Olha como que seria AK Whiteout do CSGO. O cara tá até pedindo pra eu dropar aqui AK pra ele ver, mano. Safado. Eu vou colocar ela agora com os titans, né, mano, que eu acho que é o que todo mundo tá curioso. Vamos lá, deixa eu ver se eu escrevi tudo certo. Oh, mano, o que é isso, velho? Beleza, pode ser que alguém aí achou ruim, porque, sei lá, AK é bem simples, né? Ela não tem nenhum detalhe e ela não seria assim também, tá? Vocês têm que entender uma parada, essa daqui é AK com o float perfeito. Se a gente fosse gerar ela do jeito que ela tem que ser mesmo, mano, seria 0.06, se eu não me engano. Que daí já tem um pouquinho de desgaste em um lugar ou outro, mas continua sendo muito foda. Sei lá, o fato das skins Whiteout não irem até um float baixíssimo de 0.01, porque elas têm um Kaepelin 0.06, faria com que talvez muita gente pensasse duas vezes antes de craftar uma skin dessa, caso a AK fosse lançada. Mas eu acredito que a AK é sempre um investimento muito bom, porque, diferente da M4A1S e M4A4, não existe a AK silenciada, tá ligado? A AK é essa, é o rifle do TR mais forte e a SG lá já foi nerfada há bastante tempo, ninguém tá nem aí pra aquela arma. Se a Valve nunca mais mexer na SG, a gente pode ficar tranquilo em relação aí a investimentos em AK-47, é um investimento safe. Por exemplo, dá uma olhada aqui na valorização da AK Vulcan, que coisa mais linda, mano. Recentemente a AK Vulcan subiu bastante, tá? Em dezembro de 2021 ela tava 500 reais, hoje, mano, ela tá 700 conto, velho. Uma valorização muito grande aí, tipo 40% em um mês, isso é bizarro. E aí, nota de 0 a 10 pra essa AK aqui, tá? Manta de verdade aí a nota de 0 a 10, eu quero saber. Eu não vou fazer uma loucura dessas, acho, né? Provavelmente. Se você gostou desse vídeo, deixa o likezão aí. Ah, tá, só pra eu dizer, essa skin aqui custaria um milhão de reais, mano. Sem brincadeira, um milhão de reais. Se você quer ver mais um vídeo, clica em um desses aí que tá aparecendo na tela e se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, falou!